Meu nome é Lúcio Leide, tenho 23 anos e eu morava em João Pessoa. Eu vim pra cá porque lá não tinha condição de eu viver, me separei do meu marido, tenho dois filhos por lá. Só que eu não consegui trazer eles, porque ele não deixou eu trazer. Só que foi uma dor muito grande, porque eu vi ele me chamando, a rodoviária pra mim voltar, eu não consegui levar eles comigo, então eu vim pra cá, arrumar emprego, consegui mandar o dinheiro pra lá pra eles. Eu sinto muita falta e se eu pudesse, eu tava lá até agora, até hoje. Já voltei, faz um ano e meio que eu fui lá ver eles, eles me conhecem. Só um me conhece, o outro sim, o outro me chama de mãe e o outro me chama de tia. Só que o mais velho quer vir comigo, só que o pai dele não deixa, ele vinha. E assim, eu fico pensando, tudo que eu compro pra minha filha, que eu tenho uma filha agora com um ano e um mês, o que eu compro pra ela, eu lembro dos meus filhos e... Poxa, mano, eu não queria que eu não me passasse por isso que eu tô passando. Ai, gente, que lutar pelos seus filhos, que nunca deixasse seus filhos pra trás por causa de um, sei lá, de um prego, de alguma coisa, sei lá, de casa de marido, de homem. Porque eu errei por causa disso, eu fui pra cá por causa de um emprego e não pensei nos meus filhos. Pensei só no emprego, no dinheiro.